Conheça as cinco maiores cidades do interior do Pará. E começando pela quinta, que é o município de Cametá, que fica localizado na margem direita do rio Tocantins. Região de Cametá, que também é bastante famosa por ser uma grande produtora de açaí no Brasil. E o município carrega em sua história por ser uma das cidades mais antigas do Pará, que já foi até declarada como Patrimônio Histórico Nacional. E no município possui uma forte tradição na atividade de pesca por conta da riqueza de rios que possui na região, no qual é pescado principalmente o peixe-má-pará, que é um símbolo da culinária camataense. E hoje, Cametá possui uma população de 134 mil e 184 habitantes. E a quarta maior cidade do interior do Pará é o município de Abaetetuba, no qual é uma das mais populosas do estado paraense, e que hoje possui 158 mil e 188 habitantes, segundo o último censo de 2022. E Abaetetuba fica às margens do rio Maratauíra, que é um afluente do rio Tocantins. E sendo que o município também é famoso por conta de suas feiras livres, no qual é uma das maiores do estado do Pará, e que se encontra de tudo. E Abaetetuba possui também uma forte cultura do açaí, onde é uma das regiões que mais cultiva a fruta no estado. E o município também se destaca pela grande produção de artesanato de buriti, que é uma espécie de palmeira que ocorre bastante na região. E a terceira maior cidade do interior do Pará é o município de Parauapebas, que é conhecida como a capital do minério, por estar localizado em plena Serra do Carajás, que é uma das maiores províncias de minério do mundo, que contém vastas jazidas de minério de ferro de alto teor. Região que também é conhecida como a maior mina de minério de ferro a céu aberto do mundo. E Parauapebas é uma das cidades mais importantes do Pará, no qual também possui um dos comércios mais movimentados do estado. E hoje, Parauapebas possui uma população de 266.424 habitantes, e também é uma cidade com diversos atrativos turísticos, em contato com a natureza. E a segunda maior cidade do interior do Pará é o município de Marabá, que é uma das cidades que mais cresce no estado. E o interessante é que Marabá fica entre dois grandes rios, o rio Tocantins e o rio Itacayunas, que criam um formato curioso de um Y, bem na parte onde os dois se encontram. E que hoje o município possui uma população de 266.536 habitantes. E sendo que Marabá tem uma forte participação da economia voltada para a agricultura, pecuária e extrativismo, onde é uma região que produz bastante a tradicional castanha do Pará. Município que ainda oferece bons atrativos turísticos, como a Praia do Tucunaré, que é formada sobre um rio. E a maior cidade do interior do Pará é o município de Santarém, que também fica às margens de um grande rio, que é o rio Tapajós. E sendo que Santarém possui uma grande vocação para o turismo, muito por conta também de suas praias de água doce, que mais se parece com o mar, no qual possui cerca de 100 quilômetros de praias. Santarém, que também possui uma praia chamada Alter do Chão, que já foi até eleita como a melhor praia de água doce do mundo por um jornal inglês. E Santarém hoje possui uma população de 331 mil e 937 habitantes, e é considerada uma das melhores cidades para se morar no Pará. E essas são as cinco maiores cidades do interior do Pará. Tchau. Tchau.